Tudo que move é sagrado e remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama der, todo dia te ver passar Tudo viver ao teu lado, como o arco da promessa Num vaso pintado pra durar Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou Na estrela caiu do céu, o pedido que se pensou O destino que se cumpriu, de sentir teu calor E ser todo Todo dia de viver Pra ser o que for E ser tudo Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho É mais que sagrado Meu amor A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado Que alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo de terrenter Pra na chuva dançar E andar junto O destino que se cumpriu De sentir teu calor E ser todo O destino que se cumpriu 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 O destino que se cumpriu